Pessoas ótimas. Eu falei pra vocês é que a gente falou aqui, tá tudo mole, se tá tudo mole... Cara, eu vou te dizer, a menina ali disse que o homem já nasce assim, eu discordo. Eu também discordo. Cara, é uma questão muitas vezes de criação, às vezes o pai, o pai do moleque chega, ele tem dois anos de idade, olha meu filho, olha só, entendeu? Se tiver namoradinho, mas se tiver outra gente dando mole, dá um escato mesmo, às vezes até o pai influencia nisso. Pois é, mas eu tenho uma opinião que é o seguinte, eu convivo com todos os tipos de sexo, como as pessoas chamam hoje, todo tipo de gente, todas as idades. Eu tenho amigos de 14 anos e tenho amigos de 100 anos, enfim, e gente que namora, gente não namora. Eu tenho amigos gays, casais gays, homem com homem e mulher com mulher. Quando as pessoas estão, e homem, e homem com mulher, enfim, casais de marido e mulher, quando as pessoas estão apaixonadas, elas não traem. Não mesmo. E os homens traem muito menos do que eles falam, mas é muito menos. E as mulheres tem pesquisas aí que dizem que a mulher traem mais do que o homem também. Aliás, até porque quem escolhe o parceiro, na verdade, é a mulher, né? O homem, na verdade, é o bobo da corte, ele tá achando que conquistou alguma coisa, mas quem escolheu foi a mulher. É a mulher que manda. Exatamente. É a mulher que manda. E os homens traem muito menos, é porque é legal contar, sabe? Sim, sim, sim.